Com uma população de mais de 1 milhão e 400 mil pessoas, Belém conta apenas com dois hospitais públicos de urgência e emergência. Neste pronto-socorro, localizado em um dos bairros mais populosos da cidade, muita reclamação. A família deste cadeirante, de 60 anos, procurou atendimento depois que ele caiu e bateu a cabeça. Desesperada, a filha teve que trazer o aposentado em um carro particular, já que não conseguiu o serviço de uma ambulância do SAMU. Mas ao chegar no hospital, ela teve uma péssima notícia. Não tem maca, então a gente teve que colocar ele numa cadeira de roda, ele com o pescoço assim, chacoalhando para lá e para cá. Graças a Deus foi feito o raio-x e aqui não tem avaliação do neurologista, a gente tem que ir para o hospital da 14. Sem médicos para o atendimento, Natasha teve mais uma vez que chamar um táxi e levar o pai para outro pronto-socorro. Ao chegar no PSM da 14 de março, no bairro do Marizal, área nobre de Belém, mais uma denúncia. Falaram que não tem maca, não tem cadeira, não tem médico, não tem nada. Não tem como levar o passeio? Não tem como levar. O passeio está dentro do táxi, está vendo em dor, é deficiente físico, fez uma apreciação de coluna, não tem uma cadeira, não pode ser como ver, não tem cadeira, nem maca. Somente depois de meia hora, o cadeirante foi levado para dentro do hospital. Veja as precárias condições. A maca não tem colchonete e o paciente teve que deitar em cima de um lençol. Mas as denúncias contra as péssimas condições de atendimento no hospital não param por aí. O caos na saúde pública já virou caso de polícia. No feriado de 1º de maio, uma enfermeira foi detida ao se negar a receber um paciente, trazido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ela começou a conversar com o socorrista e falou que não ia atender o paciente porque já tinha ido no Metropolitano e tinha que voltar para lá de novo. Aí o meu socorrista falou que não ia voltar mais, ele tinha que ser atendido ali mesmo. Aí foi quando ela rasgou o prontuário de atendimento. Na seccional de polícia de São Braz, a enfermeira Janira de Souza Dantas foi indiciada por omissão de socorro e desacato. O diretor do PSM da 14 de março explicou a falta de médicos. Nós não fomos comunicados oficialmente pela Associação Parais de Neurocirurgia. Sabíamos, através de terceiros, uma possível paralisação. É lamentável, porque não temos neurocirurgião nem aqui no pronto-socorro da 14 de março e nem no Hospital Metropolitano. Este mês de março passado, nós fechamos quase 14 mil atendimentos, com mais de 1.500 internações. Então, a demanda é exagerada, para a estrutura do hospital é bem verdade. Nós temos 228 leitos e temos marca no corredor. Essa triste realidade também atinge os trabalhadores da saúde pública. Na semana passada, uma socorrista do SAMU fez um desabafo, depois que uma criança com insuficiência renal e problemas no coração foi recusada em vários hospitais de Belém. É um ser, né? E a gente sabe que em outros locais tem condições de atender e não presta esse atendimento necessário para a criança. Desculpa o nervosismo, porque eu, como cidadão, amanhã pode ser o meu filho. Infelizmente, uma mãe dessa está sofrendo, a sua criança está morrendo lá dentro e não tem ninguém para atender esse paciente. Obrigado. 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 Obrigado.